FEM I AM Oferecimento TP-Link Nefos X1 Toda linha com 20% de desconto Links na descrição De babosa É, isso aí é muito bom pra fazer remédio As minhas sementes já acabaram também Eu não tenho mais nada Então, a gente precisa Todo mundo tiver semente Precisa do choco A plantação é show Caralho, hortinha do Dava Hortinha do Dava, como? Tu vai ver já já ele com essa horta aí Aquela hortinha orgânica Ele é a horta dele Ah, é de vegano, gostei É de vegano, é de vegano Exatamente Esse vagabundo tá achando que vai comer a vontade Nessa horta, tem almoço grátis não, rapaz Conheça a figura aí Vocês vão ver, vocês tão felizes? É só do Dava essa horta? Ah, é só horta aí, tem dor, rapaz É Dava Vamos botar a babozinha lá, a gente troca Cada um tem um, entendeu? Caraca, minha mão... Porra, parece que o mosquito mordeu É que eu moro no andar, né? Eu fico impressionado de vez em quando aparece um mosquito aqui Como é que o mosquito voa até aqui em cima? Sim, aqui também Mano, eu nunca murei em lugar alto assim Às vezes a mosquinha chega A mosquinha morre É, porque quando eu vejo o Tantan tá brincando com a mosquinha morta É, eu tô no décimo primeiro e vem também, mané Não tem jeito não É porque o mosquito papacu, né? Mosquito papacu Galera, vocês aí, quem tiver semente, bota lá, as minhas já acabaram Eu vou botar lá Aqui, vou botar aqui, ó Ó, babazinha Vamos lá, galera, a gente tem que terminar essas estacas aí Porra, foda Ah, papacuzinho aqui Vocês que gostam de papacuzinho, esses negros aqui, ó Tá no esquema aí, ó, só Então você é do movimento contra papacurra, tá isso? Eu sou, né Contra comer papacurra Nossa, chegaram quatro, socorro Quatro, quatro, quatro Calma aqui, papacuzinho aqui, ó Cadê? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Caralho, esse aqui, mano Eita, tu viu? É o ninja, é o ninja, tá o do ninja Esse aqui é o papa blue, esse aqui é o papa blue É o papa ninja Tô matando o papa ninja com a porra da perna dele mesmo Por que que tu bateu em mim com a perna, cara? Isso aqui é pro cross Aí, o blue, mais um blue ali Caralho Papa ninja Defende, defende, defende Matou Caralho A gente precisava fazer outra viagem na caverna pra pegar recurso, mano, é que eu tô, nossa Eu não tenho remédio, eu não tenho nada Eu tô passando mal Eita Esse tá vomitando, hein Esse aí, Paulo Esse aí tava lá Tava lá na caverna Caralho, é, me deu um barulho O Sam, o Sam, quem tá aqui do meu lado? Tem três? Eu tô, eu tô Caralho, gente, vem aqui ajudar Eu tô... Tem muito bicho aqui, cadê o cross? Tá que boa Tô aqui, tô aqui Não, deixa eu realizar o cross, calma aí Galera, chega aí, chega aí Salve, Santiago Tamo junto, meu querido Vocês vão ver a live Corre, Dava Corre, corre Eu não tenho ouvido, eu não tenho Também não tenho Ô Sam, você tem... Vocês dois aí, Sam e Rato, sem ter comprimido? Não Eu tenho, eu tenho Então dropa aí pra mim, por favor Pronto, fechei a porta Aí, cara Tomei o meu último com o primeiro Ó, só entrando aqui, galera As portas estão abertas Dava, Dava Obrigado Cheguei Toma cross Pera aí, tô brigando com o Papacu Tem dois aqui comigo, gente Eu não tenho comida Eu vou comer o Papacu Foi um? Ele destruiu o nosso muro Ele tá destruindo o nosso muro, velho Porra, aí é foda Eu caí, eu caí aqui, galera Eu caí Eu caí Ah, mano É brincadeira, hein Cadê, cadê o Sam? Cadê o Sam? Papacu, filha da puta Nossa Nossa, tu lavou essa valsana E tem outra aqui, ó É, mas nem dia 10, hein Galera agora vai entender o porquê que eu fiz dois muros aqui Mais as estacas Olha, ele fica batendo, velho Sai, sai, sai de lá Ai, merda Rolava na nossa casa ou o Papacu? Ah, cara, me vai Me desceu o pau aqui, cara Porra, tô vermelho, tô vermelho Ficou cinza Eu tô morto aqui Ô, Ratão, você tá ligado aí que o botão direito do mouse defende, né? Sim, tá ligado, eu que dei molinho Caraca, os Papas tão brabo Olha aqui, velho, que ele fez com o nosso muro Ah, o Dava já foi Não, o Sam me ajudou Ô, Dava, conserta aqui, conserta aqui Cadê? Aqui onde eu tô Deixa eu beber água aqui que eu já tô Pronto, tô mesmo medo Galera, tem que fechar a porta, gente Deixa isso aberto, não Cadê? Aí, ó, conserta aí Isso Aqui também é desse lado aí, veio no portão ali também, ele bateu Chegando aqui os passarinhos aqui só alimenta, hein Ih, Papacu aqui dentro Ele não morre com os flecha não, o Papacu, né? Pô, tem que dar as 15 Nossa, eu não tenho mais vida Não tem mais carne de papo, eu não tenho Tem carne de papo ali, ó Aqui tem o Papacu, DJ, a gente podia almoçar Ô, o papinho é fresquinho ali, nego Aqui onde, DJ? É? DJ? Oi, oi Aí, cozinheiro, aqui ó Ó, o Blueberry tá crescendo Aí, vamo lá Tem um Alex que é fresquinho também Vou botar aqui então, vai lá Pera aí, gente Ué, cara, não peguei Perna Ó, então, saiu do movimento onde papacou, cara? Não, vou ficar aqui fora Fecha aí a porta aí, ó, cara Caralho Caralho, o tamanho desse Olha o tamanho desse Esse é o rato lá fora Puta que parou Puta que parou Puta que parou É muito grande, é muito grande É muito grande Abre Abre Cara, eu destruí a plantação Caralho Olha o tamanho desse Papa Nigga aqui, velho É, mas ele é fraco Ele é mais fraco, rapaz Só bate Ele é mais fraco Caralho, caralho Ó Boa Boa É o Blue Man Blue É o Blue Man, é o Blue Man Gatinho Papabu Pronto Pronto Eu não vou comer essa porra aí, nem fudendo Ô, Davi, tem que arrumar esse portão aqui, Dava Calma aí, calma aí Eu tô conseguindo botar, eu acho que não pode botar ali isso Ah, é Porra é foda Que Deus, Papacu não deixa a gente sair, velho É, e a gente tem que terminar isso logo pros troncos não sumir, gente Vamo lá Caraca, que desgraça Fecha aí, galera Que foi, Dava? Não, pô, deu tudo errado aqui, cara Os bichos quebrando nossa vida Cara, eu não tenho... Eu acho que a gente tinha que explorar pra... E, ó Coloquei mais dois Papacu aqui Coloquei, ó A gente tem que pegar a Katana O portão tá aberto aí, hein É... E, ó Essas duas camadas aí, velho Colocar logo a Stark Pra ficar mais seguro ainda Isso aí É pro cara que tá falando que a gente tá fazendo errado Fica aí e cala a boca, entendeu? Não entende do rolê Aí, agora... Vamo lá Cara, tem que ajeitar o bagulho da plantação, gente Sai, me ajuda aqui Eu tô fazendo aqui em volta Tô terminando o tropa aqui Eu tô... Fiquei fogo, bicho A uu... Ah! 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 Cavolo força Ah! 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 Morre! Morre gel! Não tem bigolinha, né E desce pra botar tipo 50. Aqui, Croce, sobe aqui, sobe aqui Croce, tá lotado aqui. Só vai carregando e vai construindo e a gente vai... Ó, não consigo ver umas árvores assim no meio do claro, tem que destruir. Galera, vamos fazer uns totens, o que vocês acham? Os totens com eles aqui do... Ah, é, é, pra eles não iriam ficar enchendo a porra da minha chuta. Já era, Croce. Ô ratão, tu manja fazer, tem a moral? Tem que pegar os papacuna e a cabeça, osso. Não, tem que desenhar primeiro, tem que botar no... o bagulho. Ah, então eu não sei não. Eu faço. Oxe, 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 oxe. Que que é isso? Vamos levando a madeira lá, eu matei tudo aqui. Meu carrinho é tão boça. Olha isso, que é isso, olha o carrinho! Nossa! Tá bom, onde que eu boto os totens? Onde que eu boto os totens? Coloca um em cada ponto do quadrado aí da nossa estrutura. Bom, sei que você não entende. Uma ferro da entrada? É, tem quatro pontos aí, põe nas quatro pontas. Ah tá, nas pontas, tá ok. É, isso. Tá, vamo lá. Caralho, carregamento de chevette, corrida de chevette! Corrida de chevette, corrida de chevette. Ih, mané, calma aí. Perdeu, ratão. Perdi. Ah, aqui ó, efígies. Tem várias, qual que a gente bota? Vou dar mais boladona aí. Isso aí eu já não lembro, velho. Tem uma que é a maior de todos aqui. Conheço. Que é um, acho que... Eu me matou aqui, ó. Na produção. Ai, não, 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 galera, me matou! O papá comi... Ah, cara, eu tava montando o bagulho e o papá comi atacou, cara. Puta merda. Aí, na moral, tu vai virar muito churrasquinho, mano, seu desgraça. Me ajuda aí, gente. Cadê? Cadê? Quem tá perto? O Dead. Tô indo aí. Porra que eu tô cansado. Caralho, tá ficando lá. Eu tô com fome, velho, tô com fome. Preciso matar uns papo. É você, man blue, man blue? Tome. Tapa man blue. Tome. 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 Morre. Ei. Tome. 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 Pera aí, Dava. Fui atacado aqui, piorou a minha situação. Como é que faz lança pra pescar? É aquele lançao grande. Como é que faz isso? Eu acho que tem dois gravetos. Dois gravetos. Dois gravetos. Dois gravetos faz uma lança merda. É essa mesmo? É, eu sei mesmo o que Deus tá falando. Deixa eu ver. Oh, tem uma lança aqui. Não, não. Tem uma lança melhor. Mas eu não sei qual é. Lança melhorada é... Não, é com pedra, não. São três ossos, três ossos e pano. Porra, tô afinzão de meter o McDo. Ah, eu fiz, hein. Eu fiz uma lança melhor. Ah, eu vou pescar. Ô, Dava, quanto tempo que tu não come o Mc Donald? Ih, rapaz. Tu consegue já comer o hambúrguinho inteiro? Não. Mano, vale a pena fazer essa operação aí? Vale, sim. Vale, né? Valeu, né? Olha, eu botei uma de um lado, tem que montar aí. Você realmente sente melhor assim, caralho? Muito melhor, dá nem pra comparar. Mano, eu ando me sentindo pesado demais, cara. Pior que porra, eu sempre gostei de praticar um bagulho louco, sabe? Rapunel. Mas eu acho que tu não precisa fazer essa não, ratão. Eu também acho que não. É só exercício. Pô, eu sempre gostei... Sabe, meu negócio... Parapente tá... Eu tô sentindo um asfalto... Caralho. Eu nunca me entendo. Eu sempre gostei dessas paradas. Parapente. Vou livre... Tipo... Rapel... Escalada. Ó, galera, eu botei... Eu já fiz três bagulhos, tem que completar eles. Vou fazer o quarto aqui agora. Eu tô com fome. Sam, tem comida? Alguém tem comida? Galera, eu vou ver se funciona essa parada aqui da... Não, eu tenho mais nada, cara. Eu vou lá no lago, tenta pegar peixe. Fazer um bagulho aqui, peraí. Acho que eu vou começar uma dietinha low carb. É. Comprar um joelhinho. A gente precisa de perna, braço, cabeça, tudo pra pôr no toque. É, tem que matar... Cara, eu tô aqui no lago e não tem peixe nessa merda. Não, esse lago grande não tem peixe. É no lago rasinho que tem. Pô, que ótimo. O lago grande não tem. Nossa, velho, eu tô com muita fome. Ah, o Davi, eu vou lá colocar a semente. Onde que você fez o bagulho? Tá dentro da casa. Caraca, eu comi uma pantera que quase me matou. Tem que olhar qual que tu pode e qual que tu não pode, né? É, como é que eu vou saber? No livro. No livro. Ah, você mesmo. Ô merda. Pô, não deu respawn de remédio aqui não, mané. Nada de babosa ainda. Olha a nossa gato. Tem um lagarto ali, mané. Vou tentar matar ele no arco e flecha. Porra, eu dei essa merda, mané. De ficar clicando no... Fora do jogo. Mas tem. Mas tem. Mas tem que saber que ele é tropical. Essas árvores não são tropicais. canelas. É. Caraca. Espero que ele vai ter o caralho. Pra matar papacu. Caralho ta muito... Galera, ta muito escuro. Tá muito escuro. Deixa eu ver como é que tá pra dormir. Ih, frio, hein? É, escuro e frio. Ih, rapaz. Vou botar pra casa. Amanhã eu termino esse negócio. Tem que acender essa aqui também. Dá pra dormir? Não sei. Eu tô acendendo um fogão aqui louco, ó. Ó. Esse fogão louco, pelo menos frio, a gente não passa. Não dá pra dormir, não. Esses gravetos aí. Alguém tem 10 gravetos pra colocar aqui? Pra gente juntar os ossos, cara. Eu tô sem graveto. Eu devo ter, Sam. Pera aí que eu tô colocando e deixando o carrinho aqui. O que que é isso aí, Sam? É pra juntar ossos. Porque a gente tá matando o papacu e queimando, mas a gente não tá pegando osso. Os ossos pra armadura. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Galera, muito obrigado a todos.